E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Galera, vamos para o próximo episódio, eu perguntei e vocês não me responderam. Eu devo ou não contratar um olheiro? O que eu tenho é 548 mil de grana, nós conseguimos contratar esse cara aqui que entre todos os possíveis, ele é o melhor, depois só esse cara aqui. Ou se não, eu guardo essa grana para contratar alguém no futuro. Preciso que vocês me respondam isso. Nós temos um jogo fora de casa contra o West Ham. Infelizmente nós não conseguimos entrar com o time titular, porque o pessoal está cansado. A gente vai dessa forma com o Marcos Guilherme ali, o Matheus Pereira na direita. A gente conseguiu tirar o Odo Barro, porque ele está um pouquinho cansado. Colocamos o Diomandi pelo menos para ter um pouco mais de força no nosso ataque. Vamos iniciando o Bolling Ground. Não sei se é o estádio do West Ham, mas quem sabe seja. Vamos lá para o jogo. Fora de casa, hein? Fora de casa é um problemão. Olha a bola dentro da área, o cara vai cruzar no meio. Chutou para fora. Os caras não erram um passo sequer. Toma cuidado, tira a bola. Tira a bola, Dragowski! Fim de primeiro tempo. O jogo está pegado. O jogo está pegado, a gente não está conseguindo passar muito bem. Então eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Mudar para o 4-3-3. Vamos, Sandro. Vamos, Sandro. É para isso que eu te contratei. É para correr mesmo. É para correr mesmo. Fez o passe. Para o Marcos Guilherme. Ih, meu Deus. É gol da molecada. É gol da molecada. A molecada. Está lá dentro. Sandro fez o que ele mais sabe fazer, que é correr. E conseguiu um passe para o Marcos Guilherme, que estava passando no meio sozinho, sem marcação. Ai, meu zagueiro. Não dá uma dessa, meu zagueiro. E agora? E agora? Olha os caras chegando aí. Tira daí. Linda. Olha o contra-ataque do time dos caras aí, velho. Olha o contra-ataque. Chutou para fora. Vai acabar. Vai acabar. E vai acabar, meu Deus do céu, mais um contra-ataque. Não, cara. Socorro. Chutou para fora. É o um minuto mais longo da história do futebol, velho. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Fim de jogo. Nossa, que jogo pegado. Que isso, cara. Tiveram mais posse de bola, obviamente. Mais precisão. 90% de precisão no passe. Eu falo. Essa máquina não erra um passe, velho. Mas tiveram bem menos precisão de finalização, meu. É isso que importa. Dragolski com duas defesas. Cinco do Adrian. Olha os caras na defensiva aí, mano. Marcos Guilherme. 7.3% de melhor média, porque ele marcou um gol. E vamos para o jogo pela EFL Championship contra o QPR em casa. Vamos golear esse QPR. Não é em casa. É fora de casa. Eu estou viajando aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o QPR é forte em casa, hein. Só que agora a gente tem o time recuperado. Arrascaeta aqui. Vamos colocar esse cara para cá e vamos fazer algumas alterações. Vamos para o jogo Loftus Road QPR. O que é isso aí, juizão? Você é louco, feio. Vamos lá para o jogo. Olha o Sandro. Vamos, Sandro. Põe para correr. Põe esses caras para correr, Sandro. Cortou para dentro. Cortou de novo. Bateu. Ah, não acredito. Eu não acredito. Bom, os caras estão tocando aqui atrás, ó. Já faz uns 5, 7 minutos que eles estão tocando aí atrás. Não adianta, eu vou deixar os caras avançarem. Se a gente não deixar avançar... Olha lá. Chega no meio, o cara volta a bola. Vamos jogar de novo no contra-ataque, então. Errou o passe. Está vendo? Olha, nem o Huddleston, que é grande, ganha de cabeça. Meu Deus. Vamos, Zaga. O que é isso, Zaga? Olha o cara aí. Meu Deus do céu, está lá dentro. Ai, que bosta. Acho que foi o Charlie Austin, velho. De primeira. Golaço. 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 Lindo corte, mano. Lindo corte. Vamos, vamos. Fez o passe. Que lindo. Bate daí. Está lá dentro. Chupa, caralho. Está lá dentro. Dei a rascaeta. O cara joga demais. O cara tocou, já passou certinho. O Huddleston com o passe bem mais ou menos. Está lá dentro. O goleiro não conseguiu pegar. Fim de primeiro tempo. Conseguimos o empate no final. Huddleston. Tocou em cima. Passou. Nossa, que passe. Aluco. É você, Aluco. É você, Aluco. É você, maluco. Vai lá na câmera. Vai uma vez na câmera. Pode comemorar. Pode comemorar que esse gol é seu. Fez o passe para o arrascaeta. Vamos, vamos, Robertson. Vamos. Isso, moleque. Robertson. Passou. Passou. Vamos, vamos. Tocou para o meio. É só bater. Nossa senhora. Virou cambalhota, velho. Olha o circo do Soleil aí. Olha os caras chegando. De novo. Olha os caras chegando aí. Não deixa bater. Tira, Dragowski. Fez o lance. Tava lá, mas a vitória é nossa. 14 chutes contra 2. O que eu vou falar, hein? De arrascaeta mitou. E nós temos aí o treino dessa semana. Vamos ver. Olha os nossos dois zagueiros. Justin Maguire com nota A nos treinos. Nós temos um jogo aí contra o Reading. Que está na nona posição na tabela. Nós ganhamos do QPR que está em décimo primeiro. Estamos muito próximos aí do Cardiff de chegar em primeiro nessa liga. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos aproveitar que a gente vai jogar em casa. E vamos tentar destruir esse time. Olha o nosso contra-ataque agora, hein? Olha o nosso. Olha o nosso. Jogou. No Snodgrass está lá dentro. Aí ele não perde, velho. De esquerda ainda. No pé do Snodgrass. Com uma assistência maravilhina do The Arrascaeta. Está lá dentro. De esquerda. Snodgrass para abrir o placar. Fim de primeiro tempo. Estamos ganhando de 1 a 0. Só não estamos ganhando de 2 a 0. Porque o Akpon fez um lance horrível ali na frente. Mas vamos lá. Os caras dão uns passes meio ninja, velho. Nossa. Diomandi. É seu. É seu. É seu. Meu pai do céu. Está lá dentro, moleque. 2 a 0. Em casa é em casa, cara. Em casa é em casa. Lindo time. Li. Ô, louco. É pênalti. Cartão vermelho para ele. Vamos lá. Vamos cobrar esse pênalti. Vamos tentar marcar mais gol aí. Snodgrass. Vai ele para a cobrança. Partiu. Lá no ângulo. Chutou o Snodgrass. De esquerda. E está lá dentro. Vai zoar, goleiro. Palhaço. Vamos colocar ataque total. Quero todo mundo no ataque. Quero marcar gol. Quero marcar gol. Arrascaeta. Tocou lá em cima. Para o Snodgrass. Que cortou para... Pênalti. Eu vou falar o que, cara? Eu vou falar o que? Segundo pênalti. Snodgrass. Ó. Passou o pé. Bateu. Encheu o pé lá no ângulo. O goleiro pegou. Fim de jogo. Fim de jogo. Ganhamos novamente. E perdemos um pênalti ainda. Não preciso nem falar quem foi o homem do jogo, né? Snodgrass com 8.8. E o cara teve um jogador expulso ainda. Galera, com esse saldo de gol, nós fomos para primeiro lugar na NFL Championship. É isso que a diretoria quer da gente e é isso que a gente vai fazer. Nós temos aí um saldo de gol de 11 gols, seguido do Preston com 8. O Cardiff City caiu. Ele provavelmente perdeu e todo mundo que estava embaixo ganhou, velho. Pessoal, nesse treino eu decidi, para treinar os jogadores com o menor over, né? Que é o Guilherme, o Loftus, o Tic e o Odo Barro. A nota não foi muito boa, mas tudo bem. Esses treinos, pessoal, eles valem também para o jogador evoluir, para você vender, né? E nós recebemos uma proposta para comandar a seleção da Bélgica, cara. Pessoal, não tenho o que falar. É Bélgica, sem dúvida. É Bélgica, sem dúvida. Muito obrigado para quem falou para esperar, para não aceitar a do México. Vamos aceitar o da Bélgica, cara. Eu não vou nem pensar, não vou nem perguntar para vocês, porque com toda certeza eu quero comandar a seleção da Bélgica, velho. Já vou aceitar isso aqui. E o último jogo desse episódio vai ser contra o Hud. Que time é esse, malandro? Vamos dar uma olhadinha aqui na Copa para ver o nome do time Huddersfield. Está em décimo sexto ali. Vamos lá, vamos jogar. Vamos como visitante. E, galera, nosso time vai dessa forma. Eu coloquei o El Mohamed aqui para jogar o Matheus Pereira para cá, porque o Sandro está meio cansado. Arrascaeta e Diomandi. Vamos lá para o jogo. Vamos ver se fora de casa a gente vai conseguir ganhar. Vamos lá. Isso. Errou, errou, errou. Bateu. Está lá dentro, moleque. Chupa aí, vacilão. Está lá dentro, mano. O cara bobeou. A gente conseguiu roubar a bola. Tem que fazer pressão, velho. Fez pressão. O zagueiro sempre vai entregar. Está lá dentro. 1x0 o gol do Matheusinho. Olha esse cara chegando pela lateral. Cruzou. Meu Deus, tira daí. Eu não consigo ganhar uma, cara. O que foi aquilo ali, hein? Fim de primeiro tempo. Estamos ganhando. Estamos passando um sufoco aqui, velho. Sem zoeira. Mas ainda estamos ganhando. Tivemos três finalizações, três corretas. O cara está com muito mais posse de bola. Mas as três finalizações dele também foram bem longe. E, galera, conseguimos novamente uma vitória 1x0 fora de casa. Joguinho chorado. Os caras finalizaram seis vezes. Mas uma só correta. Nós estamos em primeiro aí na NFL Championship com 27 pontos, 12 jogos. E nós temos o primeiro jogo pela seleção da Bélgica, que é contra a Dinamarca, galera. Esse jogo eu vou fazer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Falou, um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.